Nós temos a última reunião com o ministro, na Bustius Cantori. Nós recebemos aqui, em torno de um ambiente de hobby agradável para ambos partidos. Nós apresentamos um ponto em que nós queremos discutir com o ministro, onde nós temos a comunicação com o ministro de ensinança, com o nosso trabalho de trabalho com o outro, com o nosso trabalho de reunião com o outro, e nós atrevemos algum ponto em que nós queremos discutir mais sobre o ministro. E, de parte do ministro, também não aprecia algum ponto com o Kiko Simar, que é um parceiro de ensinança. A segurança de ensinança é um tópico com o nosso papo de ensinança. Quando viajar, o nosso papo de ensinança é a segurança de alunos, mas nós não nos recordamos que nós temos que trabalhar com a segurança de ensinança. Então, aqui está algo com o nosso treino de alunos também, e nós pensamos em algum ponto em que nós temos que elevar o status de um maestro. O Kiko Simar está passando na escola também. O nosso papo é que o Kiko Simar está passando na escola, o maestro está passando na escola. Durante o dia, há problemas sociais que nós temos na escola, e como nós temos que fazer, a escola está mais segura para tanto alunos como maestros. Nós temos o papo tocante aqui, e mirando o último desenvolvimento que nós temos. É um caso antigo lamentável, o nosso mestre Biza. O nosso papo é que nós temos perdida de nós dois angelitos, que o nosso mestre Biza e o nosso rapaz para a nossa comunidade reaccionar. Nós temos que fazer o sonho, mas o nosso treino de alunos também é diferente. Outro caso é que nós temos que fazer na escola, que nós temos que fazer de maestros, e que nós temos que fazer de maestros também. E o nosso papo é seguramente tocante o direito de um maestro, e o nosso papo é tocante o dever de um maestro também. E a KINANA, nós temos que fazer de maestros, e virar o lerplejo diante, e pensamento que tem que fazer aqui, e também todos, junto com a direcção, onde o Kiko está fazendo de maestros também, para asuncio não social. Esse é o nosso tópico, com o nosso treino de alunos, com o nosso desejo de sentir a KINANA, mas o KINANA é o MNES, nós temos que pensar que o Kiko, que plana por vir e vir a mesa, que nós começamos a trabalhar e vir a parte aqui.